A publicação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Humanos está no BO 1ª Série nº 10, de 2 de fevereiro de 2021. Assim sendo, os trabalhadores do INE suspenderam a greve agendada para esta quarta-feira. Em nota, o Conselho Diretivo do INE adianta que com esta publicação, todos os problemas e preocupações dos trabalhadores encontrados no INE anteriormente desde 2004, promessas efetuadas recentemente e necessidades atuais decorrentes dos planos estratégicos e avaliações institucionais, estão resolvidos pelo atual Conselho Diretivo do INE. De recordar que na passada sexta-feira, os trabalhadores do INE realizaram uma manifestação exigindo a publicação do Plano de Cargos, Carreira e Salários.